Fala aí galera, beleza? Zero Games aqui, trazendo o meu pra vocês e galera, hoje eu estou aqui pra mostrar a mais nova atualização do DT Man galera, que é o evento do Cavaleiro de Ouro E galera, esse evento deve estar muito legal, cheio de novidade, eu ainda não vi o que tem nele, mas vamos ver agora em vídeo E galera, pra vocês me ajudarem, ajudarem o canal, já deixe seu like aí, beleza? E também se inscreva pra vocês não perderem nenhum vídeo, nenhuma live que provavelmente eu vou fazer Beleza pessoal? Então vamos lá conferir esse evento, eu acho que não adicionou muita coisa nova não, mas só adicionou as skins, olha só galera Já estão elas aqui as skins, tem aqui mais uma vez as missões diárias, opa aqui essa aqui, limpa o nível especial jogar Que legal galera, agora eles tem novas missões, parece que tem muito mais agora Tem agora aqui as skins do Cavaleiro que a gente pode ver ali em cima, muito legal mesmo Eu acho que o que tem asazinha no chapéu é feminina e o que tem a capa vermelha masculina E deixa eu dar uma olhada aqui no passe, já tem um avatar aqui já no segundo nível pra pegar O emoji, esse daqui do Cavaleirozinho, eu não sei se ele é animado Tem o 7 também que é uma espada né, eu já tinha visto esses emojis porque meio que aparece na aba de emojis E tem aqui galera o avatar no nível 9 e no nível 10 tem noite de ouro, tem o Cavaleiro já skin né E deixa eu ver aqui o que tem no Golden Pass, vamos dar uma olhada Olha só isso galera, parece que o Golden Pass também mudou, agora tem o novo stride exclusivo Ah galera, agora que eu entendi gente, eu acho que o Cavaleiro galera, dessa capa vermelha é só do Golden Pass E o Cavaleiro Azul é do passe normal grátis, entendeu galera Eu não sei se o Azul tem os dois estilos masculino e feminino, eu não faço ideia Mas provavelmente deve ter né, deixa eu dar uma olhada aqui, se aparece aqui É, não aparece aqui mesmo não pessoal, a skin é exclusiva parece E galera, é muito importante galera, que vocês joguem esse evento e tentem pegar a skin o máximo que puder galera Porque essa skin, o único jeito de conseguir ela é nesse evento gente Que nem foi com essa skin aqui, vocês me perguntam como foi que eu consegui essa skin aqui ó Ela foi em evento pessoal, é exclusiva beleza Eu não sei se vai voltar algum dia, provavelmente vai ou não Mas se não voltar galera, vocês podem perder pra sempre, beleza Então é melhor vocês pegarem ela pra vocês não perderem que nem foi essa daqui Beleza E vamos lá então, eu acho que tem também galera, novos mapas Deixa eu ver se não mudou alguma coisa a mais aqui Porque tem hora que muda também né É, eu acho que não mudou nada não pessoal Deixa eu ver aqui É, parece que nada mudou aqui, eu acho que só foi só o evento mesmo Então vamos lá jogar galera, vamos lá uma partidinha só pra gente ver como é que tá Beleza Beleza então, vamos lá E galera, se vocês quiserem que eu compre esse Golden Pass pra fazer aquele vídeo se vale a pena ou não Deixa aí nos comentários, beleza Então vamos lá então, começar um jogo rápido aqui Bora ver se tem alguém, algum outro louco que nem eu jogando nessa madrugada né Beleza galera, consegui achar aqui, demorou viu E olha só galera, a gente já tá na nova arena pessoal Ixi, que isso Nossa mano, eu, nossa galera Não acredito que eu fiz isso Galera, agora que eu percebi galera Eu sem querer gente, mudei os botões aqui É porque eu tava fazendo uma thumbnail gente Aí sem querer cara, eu mudei Eu deixei meio que os botões no canto Pra eu conseguir tirar uma Uma print né, da tela Mas eu me esqueci de mudar galera Nossa mano Mas galera, tá aí a nova arena Não ligue pros meus botões, eles tão esquisitos né Mano, eles tão um em cima do outro Meu Deus cara Mas olha só galera, essa daqui é a nova arena E gente, fiquem ligados aí no canal viu Porque talvez eu faça live amanhã Sábado, beleza Vou tentar um novo dia aí Já que vocês tem escola e tal Não tem tempo de ir pra live Então vou tentar em um dia que ninguém tem aula Beleza, então vamos Nossa mano, eu não sei porque eu me esqueci cara De mudar esses botões Olha só mano, o botão de pular tá bem em cima do Nossa, vou ter que ficar batendo neles aqui mesmo De baixo né Nossa cara, que burrada que eu fiz viu Nossa mano, olha isso que esquisito cara Nossa, o pior que nem dá pra eu ir pra lá pra cima Nossa galera Eu não acredito que eu fiz isso viu Pera aí Mano, eu não sei porque eu fiz isso Nossa, eu tô tentando apertar o botão de pular Mas não dá galera, ele tá bem em cima do de correr Ou do de dar soco Mas beleza, galera Deixe seu like, beleza Não perca esse evento gente Porque esse evento aqui vai dar muita coisa Também não perca a minha live Se inscreva no canal E também ative o sininho que eu vou fazer live pessoal Eu não sei se vai ser nesse sábado Ou se vai ser no outro, beleza Mas fiquem ligados aí na comunidade Que eu sempre aviso pra vocês Beleza Nossa mano, eu não acredito que eu não consigo ir pra lá pra cima Vou ter que bater nos caras aqui mesmo velho Se ele descer né Nossa, o tubarão morreu Vai, desce, desce Nossa, eu não sei se ele vai descer Não, não Nossa galera, eu vou morrer Nossa, eu morri galera Também não dá né cara Assim né, com esses botões assim Beleza galera Acabou aqui a partida pessoal E deixa eu ir aqui logo nessas configurações Pra eu mudar esses controles Infelizmente nós perdemos né Olha só mano Beleza Infelizmente eu e o carinha perdemos Porque eu não consegui ajudar ele a pegar os tempos Mas bora tentar mais uma vez pra gente ver Esse novo Esse novo mapa Esse novo cenário né Olha eu acho que Até ele de novo aí Que eu consegui ir jogar de novo Pronto, agora eu vou conseguir jogar direito Bora lá Finalmente né Beleza Então galera Fiquem ligados aí no canal Beleza Se inscreva Deixa like Se vocês assistem aí o canal Você tem que se inscrever cara Também deixa like muito aí galera Pra ajudar eu a continuar trazendo os vídeos Beleza Eu sei que vocês não gostam de dar like Não querem e tal Mas dá um like aí pra me ajudar Se vocês gostam mesmo do Dantayman Gostam mesmo do canal Então beleza Vamos lá Então agora sim mano Eu tô conseguindo ajudar o carinha velho Daquele jeito que tava Não dava E também demorou viu galera Pra achar um servidor aqui Pra achar alguém que jogue Pra me ajudar Beleza Então vamos lá Beleza Se vocês ainda não entraram no Discord do canal galera Dá uma olhada aí Que também deixa nos comentários Que eu vou deixar o link na descrição Eu tinha postado na aba comunidade Mas eu acho que Deve ter Deve tá inválido agora Que algumas pessoas não estavam conseguindo entrar Mas se vocês quiserem entrar Deixa aí nos comentários Beleza Nossa mano Deixa eu dar um chute aqui nessas naves Nossa galera Será que essa skin é tão forte Essa nova skin do cavaleiro É tão forte quanto essa daqui que eu tô galera Porque essa skin aqui que eu tô É bem forte viu Nossa mano Quero muito pegar essa skin aí Pra eu ver como é que é que ela tá Beleza então Vamos lá É galera Eu acho que agora Nossa será que o cara vai cair Eu acho que o cara vai cair Ah não caiu não Beleza É galera Eu acho que agora vai vir muito mais mapa de castelo No modo multiplayer normal Não ter essas fases de castelo Eu acho que deveria ter Mesmo não ter no evento Porque ia ser muito legal Cara Os mapas diferentes Não ia ficar só a mesma coisa Né Pra mudar um pouco né Também né Já que o evento não é toda hora E galera Mais uma vez eu vou falar É importante que vocês pegam Esse skin Porque muita gente Depois que acabou o evento Dessa skin VR Ficou me perguntando Como é que eu pego e tal E se arrependeram muito De não ter conseguido Então talvez você se arrependa também galera Então peguem E aproveitem Beleza Se vocês instalaram o Dunter Man Instale de novo aí Também é muito importante Que vocês conectam Com a conta da Google Play Games Como eu já ensinei Nesse vídeo aí Que tá aparecendo Ou não Não sei se eu vou colocar o vídeo Aparecendo na tela Mas procura aí no canal Beleza E beleza galera Completamos aí mais uma fase né Então foi isso Bora lá então E boa mano Consegui aí ganhar 30 fichas Mas galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Pessoal Se vocês gostaram Não se esqueça de deixar seu like Galera Não perca esse evento Que tá muito top mesmo Se inscreva no canal Pra vocês não perderem É a live que vai ter né Que eu vou fazer Provavelmente amanhã Ou no próximo sábado Então é melhor vocês ficarem ligados Pra não perderem nada Que a gente vai conseguir Essa skin aqui em live Beleza pessoal Deixe seu like Se inscreva no canal E Valeu Falou E fui E aí E aí E...